A cada novo dia a Contagem segue em frente Sonhando e construindo uma cidade melhor Contagem está em obras, estamos em ação Crescendo com harmonia, força e direção Contagem mais ativa, cidade produtiva De gente que acredita em participar Contagem tão querida, orgulho da gente Qualidade de vida hoje e amanhã Contagem é nossa, é você o amanhã Conte com a gente pra fazer muito mais Contagem é sua, é o sonho da gente Constrói o presente pra fazer muito mais Contagem é da gente, conta com você Contagem, uma cidade cada dia melhor Prefeitura de Contagem Conte com a gente pra fazer mais